Meus amores, nesse vídeo eu vou trazer uma receitinha diferente. É uma receitinha de um chá maravilhoso para gastrite, tá bom? Espero que você acompanhe o vídeo e que você, se tiver necessidade de tomar esse chá, toma, faz e toma, tá bom? Você pode comprar o material em qualquer casa de ervas da sua cidade, do seu estado. Não falta de jeito nenhum as ervas que eu colocar nesse chá. E eu digo para você o seguinte, é muito bom, tá certo? Muito bom mesmo. Eu sou usuária desse chá, tá bom? E desde que comecei a tomar, três anos atrás, eu nunca mais tive uma crise de gastrite, tá certo? Tenho sempre ele na geladeira. Outra coisa, quero dizer a você que agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal, que estão ativando as notificações, que estão dando like. Continua, meu amor, dando like para mim. Se inscreve, tá bom? Fico muito feliz ter você aqui como mais um da família Dona Matuta, meu querido. Um cheiro no cangote. Fica com a receita. Olá, minhas queridas e meus queridos do canal Dona Matuta. Inscritos e não inscritos, visitantes. Aqui nessa panela, nessa cospuzeira, tá bom? Porque antes eu chamei ela de chaleira, ela me repreendeu, tá bom? É uma cospuzeira velha, porém limpa, não é? Eu estou fazendo um chá para gastrite, tá bom? Tem uma inscrita do meu canal que eu acompanho o canal dela. Ela disse para mim que a filha dela está com problemas de gastrite. Então, meu amor, essa receita aqui, você pode fazer para você tomar, para a sua família tomar, para a sua filha, tá bom? Ela vai se sentir muito bem, vai ficar bem melhor com esse chá. Porque eu tomo esse chá direto, tá bom? E a minha gastrite, ela é nervosa. Qualquer coisinha que eu me estresse, ela já está atacando. Aqui nessas ervas, eu tenho, observe, viu? Eu tenho, eu tenho, três punhados grandes, três mãos cheias, né? Quando eu falo punhado, é a mão cheia. De espinheira santa, dois punhados de hibisco, Um punhado pequeno De boldo Três folhas de louro Um pedaço de canela em pau Tá bom? E um punhado de passiflora Para que o passiflora Para acalmar Por quê? Porque A gastrite, geralmente, ela é predominante do estresse Né? Ou ela vem do agapilore, ou ela vem do estresse Geralmente, é estresse E a má alimentação também Muita coisa com produto químico Mas, deixamos essa parte para lá Tá bom? Aqui, ó Já está cozinhando, já faz uns dez minutos Certo? Aí, aqui, eu deixo Mais um pouquinho de tempo Desligo E tampo Tá bom? Tampo E Quando esfriar, eu vou coar E colocar em uma vasilha Na geladeira E posso ficar tomando ela Diariamente Como se fosse uma água É Eu Geralmente, quando eu estou bem atacada Eu tomo como Direto Tomo de manhã Tomo tarde Tomo à noite Mas, se eu não estiver Com a crise muito forte Eu tomo Um copo de manhã E um copo à noite Tá bom? Vai te deixar no estrenque Vai desinchar Bom? Vai tirar as dores abdominais Os gases E tudo mais E se você estiver passando Com mal Com os problemas Da menopausa Você acrescenta Dois punhados De Amora Folhas da amora Tá bom? Eu coloquei nesse Pra mim As folhas de amora Tá bom? Isso aí vai Aliviar demais Os sintomas da menopausa Os calores As dores musculares E Aquela agonia Que a gente sente Quando está Na fase da menopausa Tá bom? Já já eu volto Com o Chá Já frio Já coado Pra você ver Como ele fica bonito Tá bom? E essa receitinha Desse chá Vai pra você Minha querida Lu Silva Do canal Mil e uma utilidades Tá bom? Você falou Que sua filha Está com crise de gastrite Tá aí uma receitinha Que eu uso Tá bom? Há muitos anos E Você Não vai se arrepender De fazer pra ela Tá bom? Não tem Não tem um gosto forte Você toma ela Toma gelado Tá certo? Um cheiro no coração Fica com Deus E como eu havia prometido No começo do vídeo Um chá Para aliviar A gastrite Tá bom? O chá Já esfriou Já está aqui Tá bom? Olha aqui A cor do chá E eu vou colocar agora Pra gelar Tá bom? E já vou começar a tomar Certo? E também quero deixar Um versículo Da parte de Deus Pra todos vocês Inscritos 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 e não inscritos Aqueles que estão assistindo Aqueles que vão assistir Tá bom? Que fica no livro Do Salmo 69 Porque o Senhor Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Se assim for da vontade Do Senhor Tá bom? E olha Aquilo que Deus determinou Na nossa vida Acontece Certo? Tá aqui a nossa receitinha Ó Tá vendo? Uma jarra E uma garrafinha Solta na geladeira Espera gelar Adoçar Se você quiser Eu não gosto dele adoçado Eu tomo assim mesmo Tá bom? Cheiro Até o próximo vídeo